bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala e hoje no vídeo de hoje vou falar sobre a questão do ingris né que o pessoal aqui falou que você para criar novos portais no ingris você precisa ser level 7 tá então o que acontece você não for level 7 não consegue criar porém tem um rapaz aqui que ele falou que era level 7 mas ele não conseguia criar porque não joga o jogo bom pra você criar dentro do ingris você primeiro entrar no aplicativo né como vocês estão vendo aí na tela e você vai precisar é simplesmente é clicar na tela e deixar pressionado vai aparecer essas três opções disparar xmp navegar e aqui do lado direito vai colocar assim criar portal aí você vai acabar criando o seu portal ali certo só que só habilita quando está no level 7 como que eu descobri isso bom galera existe aqui o ingris.wikia a access level eu traduzi a página e diz aqui né na questão de estratégia né como os agentes abaixo level 8 devem usar itens mais fracos e etc etc né aí ele fala assim uma vez que o agente atingiu l7 ou seja l7 ele pode ajudar a criar portals cara ou seja né se o portal no ingris vira um pokestop no pokémon go então o que vocês estão esperando aí pra começar a jogar e upar no ingris até pegar level 7 e começar a criar pokestop que nem os malucos ou seja você vai criar né radar depois vocês vão o jogo mesmo vai converter em pokestop no pokémon go porque a base das é a mesma porém isso é uma teoria não sabe se isso na prática vai dar certo eu não sei como é o pau como atacar aqui eu sou do time azul tá então eu não sei como fazer nada aqui nesse jogo certo eu posso sei lá colocar aqui o implantar eu não sei que tem que fazer para implantar automaticamente toque em confirmar também é possível tá eu tenho que clicar aqui e clicar em confirmar vamos ver ou eu tô muito longe né porque eu tô usando aqui o gps aqui na verdade eu tô pelo emulador galera então assim se você vai pelo nox agora vai ter uma galera usando gps fake e emulando no pc só para criar pokestop e no mundo real bom se você é um cara que chora por causa do gps fake que a galera está muito forte cara então você não merece ter pokestop aí no seu jogo e pau no seu cu porque cara realmente funciona deixa eu chegar mais pertinho só que é óbvio vocês têm que ir para a cidade de vocês e devagarzinho lentamente ou primeiro pega level 7 hackeando os portal lá no central park etc ó com nox funciona ele vai andando devagarzinho aqui porque ele funciona muito perfeitamente sabe se eu clicar que ele vai dando uns passinhos assim um bom bem devagarzinho pá então tá aí jogando inglês pelo gps fake né agora fodeu agora né e criando é radar no level 7 cara então assim você tava preocupado em criar pokestop e essa teoria aqui de que você cria é radar dentro do jogo né e é deixa eu ver aqui ó eu posso raquel portal vamos tentar raquear aqui eu não sei como funciona tá hackeando e eu ganho xp por raquear eu não sei como é que funciona então assim não sei nem se precisa de item para hackear seu gasto energia hackeando esse negócio aqui tá o proprietário não capturado sei lá vou vou aqui vou ver se dá certo eu tô ganhando xp eu tô acho que level level um olá preciso de 2.500 de xp eu não sei como é que funciona eu sou muito ruim eu só tô fazendo um teste eu nem vou jogar isso daqui então tipo foda-se tá ligando é sei lá se tem que implantar alguma coisa aqui ó vou implantar aqui não é confirmar tinha 41 porque 40 ó coloquei coloquei alguma coisa falou que deu good work é tudo bem é só isso eu queria tá agora posso raquel portal que ganha seu raquel portal o portal com muitos acessos não é seguro de acredito acho que pra hackear ó como raquete é esse daqui hackear eu ganho xp acho que é isso ó ó eu ganho item a entendi então eu tenho que ir no portal pegar item igual igual os pokestops alguém esses item aqui se eu vou nos portal azul e eu hackei o portal azul vou aqui hackear eu implanto coisas então cada portal que eu clico em hackear agora nos verdinho eu não sei jogar isso aqui cara então não 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 façam pressão na minha cabeça aí não isso daqui só foi uma teoria uma idéia de que pode funcionar ou não seus pilantra agora vamos ver lá se eu consigo chegar perto daquele portal verde e caralho anonimais anonimais fudeu fudeu não não muito não muito volta 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 que senão da bo aqui ó portal verde eu consigo raquel portal verde e o portal do inimigo detectado móvel se a não consigo raquear mas eu tomei dano cara eu apanhei por o negócio ok não sei tem alguma coisa me batendo eu morro perco vida eu não sei cara vocês que jogam aí me expliquem eu tentei hackear e me fudir ó você foi atingido e perdeu 262 de xm cara nem sei o que que xm cara eu tô bem louco aqui ó ó ganhei 100 dp por hackear um portal inimigo né ou seja eu ataquei mas perdi alguma coisa não sei o que que xm então desculpa aí mas não sei como é que funciona né eu posso aqui plantar alguma coisa não sei né vamos tentar implantar que alguma coisa aqui ó vamos quebrar esse negócio aqui será que dá certo ou posso implantar aqui ó concluído não deu pra implantar nada ó tem um carro de energia né ó memória do stephen hawkins soltar vamos ver aqui ó recarregar reciclar reciclo objetivo eu não sei de inglês então tipo sei lá mas eu sei que tem que ficar na cara você vai ficando daí os bichos atacam você vai ser lado a tem uma energia aqui em cima descobri tem uma energia lá em cima então galera quando eu pegar level 7 aqui apanhando que nem o filho da puta eu vou hackear só um dos nossos amiguinhos aqui quero acho que não dá fora do raio né energia dois cai pouco porque eu tô apanhando quero não sei como é que recupera essa energia não essa porra tá batendo em mim se calhar ó se eu colocar um status mod aqui tá concluído eu não sei não é bom hackear o negócio inimigo não é muito legal é bom hackear só o que é do teu amiguinho aqui ó aí você implanta alguma coisa aqui dentro ó já tem três vão plantar aqui confirma aqui ó você coloca ali a plantinha ó aí ele liga alguma coisa isso daqui acho que dá xp cara eu não tenho certeza ó dá mais dá mais energia da vida da vida ou tá subindo a vida aqui em cima quer ele tá caindo a vida aqui cara não sei porque ó e essa porra aí cai vida cara então tem um limite ter diário para jogar essa merda aqui cara que tá caindo minha vida aquilo lá em cima eu acho que a vida cara sério eu tenho quase certeza absoluta que aquilo lá de cima galera é vida e vai dar bo então assim tentem pegar o set e ir jogando pelo nox como é que vão fazer vocês vão baixar o nox galera é pra hackear assim vocês tem que hackear o portal dos seus coleguinhas dos seus amiguinhos para pegar item e depois você ataca ali o portal dos outros ou implanta alguma coisa assim você pode implantar eu não sei se funcionou tentando implantar aqui ó não consigo implantar nada será que eu consigo destruir isso daqui cara o portal dos inimigos eu quero implantar ali eu quero pôr uma bomba não sei como que faz a bomba gente vamos hackear aqui eu acho que meu nível de raque tá muito baixo ó tão me atacando de novo coloquei explosivo é manda explosivo lá vai 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 aqui aqui ó tá atacando as defesas ali tá ferozinho meu personagem eu tava me dando o raio do mal ali cara eu quero fazer o que vamos implantar aqui alguma coisa quero pôr bomba ali não dá pra pôr bomba cara não dá pra pôr bomba cara eu não sei como é que vem meu inventário aqui cadê meu inventário eu quero ver meus itens eu acho que a nova pesa aqui ó tem um power cubica não sei pra que que serve muito comum depósito de xm que pode usar para recarregar o scanner opa lá carregou minha vida nossa carregou bastante vida em ó pra descobrir um item bom galera ó tenho 20 power cube ó tem explosivo explosivo disparar cara ó esse deve ser piroca hein é eu quero vai dispara essa porra aí cara ó disparou quero que mata tudo vamos ver quero que destrói aquilo ali cara agora olá eu disparei cara matou a vida do negócio aqui ó então é assim que funciona tem que disparar e apanhar e recuperar então é assim que joga galera vocês aprenderam mais ou menos vocês vão pegando leve pelo nox vão fuçando aí descobrindo como é que hackeia porque eu não sei ó a tela não gira né ó aqui afasta você clica e puxa mas aqui ó pra ver em volta pelo teclado galera ó não gira tá infelizmente aqui eu não consigo girar a a tela aqui ela não ela não gira ela só vai pra frente e só vai pra atrás secondo ja нрав distinctive paraOUT para atrás detali는데요 nóust Allons ta eu não sei como é que coloca é comando ziehen Joining aqui ó mas a gente tem que colocar aqui o asw mas não funciona ... ta ó só tenho aqui o bonequinho continua aqui no retardado você clica aqui pra cima ou mais pra baixo segureou contra o arraste só vai Pra frente e pra trás Mas pra pegar o level 6 aqui, cara Eu não sei não, hein Eu tô aqui, vamos ver aqui no Eu não sei onde é XP, cara Opa, eu tenho 1000 de XP já 1100, cara, dá pra pegar Meu Deus do céu, cara Eu vou pegar level muito rápido nesse jogo Daí eu vou pro Brasil no level 7 Pra ir pro Brasil, o que vocês vão fazer? Vocês vão, é óbvio, né, pra não ser hackeado Pra ser não hackeado, pra você não tomar ban Você vai fazer assim, ó Você vai sair do Nox, né Você vai clicar, sei lá, aqui, ó Você clica aqui, tá Aí você vem aqui e fecha o jogo, ó Eu vou fazer aqui pra vocês, ó Você fecha aqui o jogo Aí você clica em OK Beleza, ele já vai registrar, você abre o Ingress Assim que você abrir o Ingress, cara, já era Mas que nem eu falei, eu vou jogar Esse jogo aqui, né Com a minha conta E daí se tomar banho eu crio outra conta Até ficar com uma conta level 7 pra eu poder criar Pokestop, cara Agora aí tá descoberto Se for Se for proibido O que que essa mulher louca tá falando? Ó, já dei teleporte aí, ó Viu, ó Que delícia Já dei teleporte, cara Eu sou bruxão mesmo, cara Eu sou piroca da galáxia Meu amiguinho Eu sou piroquinha Ih, eu sou piroca Ó lá, você tem Nossa Caralho 52 convites Galera, eu posso recrutar aí todo mundo, galera Mandem aí seu endereço de e-mail Que eu vou convidar todo mundo aí Que assistir esse vídeo E daí já era Vou recrutar todos vocês Todo mundo vai pegar level 7 Todo mundo vai poder criar portal Vale lembrar, galera Que não é certeza Que se eu pegar level 7 Eu vou conseguir criar portal Tá E tem que mandar foto Mas eu vou testar agora o Ingris aí Eu achei que deve ser fácil de upar Vou deixar ele ali Upar lá nos Estados Unidos Tá E depois eu Vou voltar pro Brasil E tentar criar os Pokestops aí Da melhor maneira possível Na Pelo menos perto da minha cidade Perto de onde eu moro O resto Que se foda Certo Curtam, compartilhem o vídeo Até o próximo E Fui Fui